Quero estudar para ser doutor Com muito carinho, com muito amor Jogo na escola, me matricular E os coleguinhas, eu vou ajudar Eu não vou estudar, eu vou virar ladrão Não vai estudar, não gosto de ninguém Quero ver quem gostar, se tem muito pra ser meu rei Combi a escola, não tinha carteira Sentava no chão, sujo de poeira Não tinha merenda, comia, ventava Eu comia lixo, eu bebia água Não tinha aula, não tinha professor Mas como era o lixo, família matou Pela dentro da rua, até matar eu fiz Tanta cocaína, comer o meu nariz Não tinha esperança, tinha bebê Eu não era você, nem ter o que fazer Não tinha família, não tinha ninguém Eu não posso ir, bebe, jogando na cerveja Saí da cerveja, morri antes de esgoto Sob e eu na rua, perto do esgoto E naquela noite, quando eu dormia Na minha cabeça, uma palavra que tira E naquela noite, quando eu dormia A CIDADE NO BRASIL